Fala meus amigos e minhas amigas, repercutiu muito nas redes sociais a bronca que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu em alguns ministros do seu governo durante pronunciamento na terça-feira dia 14. Foi uma crítica em tom de ironia, sem citar nomes, mas teve endereço certo. E eu vou contar agora pra vocês. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Rumo aos 700 mil inscritos, eu conto com você. A gente já tá no meio do caminho, já chegando aí aos 650 mil. Se inscreva no canal, é um segundo só. Fortaleça a mídia progressista. Já é inscrito, curte o vídeo e comenta abaixo. Eu vejo matéria que diz o seguinte. O Lula fez um pronunciamento, né? E disse que tudo tinha que passar pela Casa Civil. Não admitia que nada fosse anunciado sem antes passar pela Casa Civil. E segundo a revista Veja, e também outros sites, eu posso citar aqui o Brasil 247, o ministro que deixou o Lula irritado foi o de Portos e Aeroportos. Você já sabe quem é, né? O ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. Por quê? Diz matéria que leio. Não sei se vocês viram, mas o Márcio França anunciou numa entrevista, não sei a que veículo foi, um programa que o governo Lula vai implantar para que idosos, para que aposentados, possam comprar passagens aéreas no valor de 200 reais. Não apenas aposentados, mas estudantes, outras pessoas. E o ministério iria conversar com as companhias para chegar a um acordo. E esse programa ser realizado. O Lula não gostou. Primeiro porque o Márcio França anunciou sem passar pela Casa Civil. Né? E sem passar por ele. Porque um programa dessa magnitude é muito importante. E ele precisa da participação do presidente da república? É óbvio que precisa. Márcio França é ministro, mas o presidente é Lula. E só se viabiliza um programa desse? Porque nós temos um presidente preocupado com o povo brasileiro. Na reunião, Lula pediu em torno de ironia que, abro aspas, Toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter. Veja a ironia. É importante que, antes de anunciar, façam a reunião com a Casa Civil. Segundo a revista Veja, como frisei no início do vídeo, trata-se de Márcio França, que anunciou recentemente o programa Voa Brasil, de descontos em passagens aéreas para uma faixa da população. O plano prevê 12 milhões de passagens por ano. A publicação destaca que o Ministério do Turismo não foi informado com antecedência sobre o anúncio de França, o que levou a pasta a esperar por mais detalhes sobre a proposta ao longo da semana. Caso a implementação do programa ocorra sem problemas, o ministro acredita que o Voa Brasil poderá ser iniciado no segundo semestre, utilizando 5% da capacidade ociosa das aeronaves. Essa porcentagem será gradativamente aumentada a cada semestre, chegando a 20% no quarto semestre de operação da política. Porque o programa é assim. Eu vi o Márcio França dizer que muitos voos só têm 80% da capacidade. E ele quer pegar aqueles 20% e colocar pessoas, justamente essas pessoas com poder de renda baixo, para que elas possam viajar. Porque tem muita gente que é aposentado, quer encontrar um filho, quer encontrar um irmão, quer encontrar um parente. E às vezes não vai por conta justamente da carestia, utilizando até essa palavra. Está muito cara a passagem aérea. É um programa interessante, é um programa que visa uma faixa de pessoas importante, é uma coisa importante. Agora, se o Márcio França não passou pela Casa Civil, não informou ao Ministério do Turismo, anuncia antecipadamente, sem a participação do presidente Lula, fica uma coisa assim meia vaga. O presidente Lula está com a razão. Eu parabenizo ele, apesar de admirar o Márcio França. Eu gosto do Márcio França, gosto do jeito dele. Eu acho que em 2018, quando ele disputou contra o Dória, ele não foi oportunista, ele não atacou o Lula. Vocês se lembram, quando ele foi candidato a governador de São Paulo, ele perdeu por pouco para João Dória. João Dória, oportunista, atacou o Lula, dizendo que iria deixar chocolates na cadeia para o Lula, fazendo ironias, se agarrando ao bolsonarismo. Eu gosto muito do Márcio França. Foi um ato falho dele? Foi. Mas eu acho que a coisa será consertada. Valeu, de todo modo, o recado de Lula, porque serve de aviso para outros ministros que possam fazer algo parecido com o que o Márcio fez. Mas tudo pode ser resolvido com bastante calma. Que Márcio França possa fazer um grande trabalho com o Lula, obviamente, liderando todo e qualquer programa que for lançado. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.